e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje eu quero trazer um conteúdo que eu fazia lá no Forza Horizon 4 o pessoal pediu para trazer aqui no Forza Horizon 5 para dar uma incentivada aí para quem não sabe eu testo desempenho de alguns carros no modo rivais em alguns circuitos eu tento virar voltas aí que são boas no modo online com os carrinhos um pouco mais difíceis de controlar para você ter um desafio maior e quando você conseguir virar esses tempos ou até mesmo bater esse tempo quando você ir para o modo online com um carro mais de boa de controlar você vai ganhar corridas lá com facilidade e hoje o carro escolhido aí pela galera que tá consumindo overclock é o Nissan GTR Nismo que é um carro de evento sazonal então se você não tem você vai ter que procurar lá no leilão beleza então vou trazer quatro pistas aí para testar a habilidade desse carro vamos ver se eu consigo virar tempos de modo online com esse carro que não é tão fácil de controlar então isso vai me ajudar a conseguir ter mais habilidades principalmente quando eu pegar um carro mais fácil né antes da gente começar eu gostaria de agradecer todos os amigos que estão comprando os produtos da overclock com meu cupom que está na descrição para você que é novo no canal esse produto aqui a gente substitui pelo energético porque esse produto é mais saudável esse produto aqui é mais focado para galera que quer mais foco mais concentração mais disposição durante o dia eu adoro tomar esse produto para mim criar vídeos para o YouTube porque esse produto ele tem a colina pesquisa no YouTube sobre a colina ela ajuda muito na sua memória na sua cognição aqui embaixo tem a informação nutricional um produto 100 porcento saudável cheio de vitamina B tem a cafeína para te deixar ligadão então é um produto para quem gosta de estudar para quem gosta de treinar em vários jogos aí que é mais foco mais concentração ali focado para você ter um desempenho melhor e não perder tempo deu uma chance para esse produto nesse começo de mês principalmente para quem gosta de tomar muito energético eu gostava de tomar muito energético e eu vi que não é muito bom para a saúde tá principalmente quem consome muito muito mesmo cara deu uma chance para esse produto porque vai sair muito mais barato do que você comprar energético toda hora aí e para quem conhece a overclock quer testar outros sabores saiu esse kit aqui onde você pode testar vários sabores da overclock definir o seu preferido então link e cupom de desconto aí na descrição então estamos aqui do lado de fora do mapa e a primeira pista que eu vou trazer como um desafio é esse circuito aqui que eu chamo de Tijuana eu vou recomendar você entrar nesse circuito aqui e direto pelo modo rivais a classe do nosso carro é a classe s1 eu vou recomendar você dar uma volta rápida nessa pista aqui depois que você deu a sua volta rápida e limpa você vai sair e depois você vai pegar o seu fantasma para você pegar o seu fantasma você vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz para entrar aqui aperta o botão Y aperta o botão X X novamente né a pelo menos para mim é assim aí você vai selecionar o seu fantasma que é o meu é esse aqui aí você vai fazer isso vai ficar batendo o tempo do seu fantasma até você conseguir chegar próximo desse tempo aqui 49 no modo online é uma volta muito boa para você ganhar corridas aí dos jogadores normais ou até mesmo os jogadores de nível alto é o tempo que eu mais vejo o pessoal virando principalmente a galera que corre comigo durante as lives da Twitch tem muito jogador top que corre comigo e eles irão na casa de 49 se você virar 49 com esse carro aqui que não é fácil você vai pegar outro carro mais fácil você vai conseguir virar esse tempo de boaça então é o primeiro desafio para você então você vai analisar a volta rápida que eu fiz com esse carro a escala de marcha que eu utilizei como que eu entrei nas curvas essa pista aqui ela desafio cara porque você vai ter que descobrir onde você pode acelerar tudo e onde você vai ter que maneirar beleza então vou deixar a volta rápida para você e aí Cara, agora outro circuito que eu acho bem chatinho Mas ele tem um traçado muito top Só curva de alta velocidade Mas tem algumas curvinhas aqui Que se você encostar na parede Já era a sua volta Lembrando que você tem que virar a volta limpa aqui, tá? Aqui você vai fazer o mesmo esquema, tá? Entrou no circuito, aqui você tem o modo rivais Aqui você vai entrar na classe S1 Vai usar a mesma configuração de tonagem que eu estou usando, tá? Você fez uma volta rápida? Volta, ativa o seu fantasma E vai batendo o tempo do seu fantasma Até você chegar a esse tempo que eu virei nessa pista aqui, tá? Eu virei 59,2 Lembrando que se você pegar um carro melhor É óbvio que você vai bater esse tempo Eu estou trazendo esse Nissan GTR NIS Porque não é um carro fácil de você virar 59,2 Quando você conseguir virar esse tempo aqui Você já pode pegar um carro melhor Que você vai ter mais facilidade de virar esse tempo 59 no modo online É um tempo muito bom para jogador iniciante Lembrando que essa pista aqui É uma pista que você não pode ter medo de acelerar Principalmente que esse carro É um carro que escorrega muito Então você, no decorrer do seu treino Você vai descobrir onde você deve acelerar tudo Ou você vai ter que maneirar Então você vai ter que ir embora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.